Ai, minha mãe... Vem aqui, família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma desgraça de vídeo desse canal. Eu vou ter que começar assim, porque eu tenho que lembrar do porquê que eu parei de postar vídeos aqui. Hoje vamos falar de um gênio chamado Hendrik. Messi ou Cristiano Ronaldo? Iaxin. Casa ou apartamento? Caverna. Ah, o antigo jogador do Palmeiras. Ah, quem é Hendrik? Pra quem não conhece Hendrik, Hendrik é um jovem que tá a trazer depressão pra nova geração. Isso porque ele tem simplesmente 17 anos e já tá jogando o Real Madrid. E eu tô aqui a gravar vídeo pra você. Você estava a ver o quão importante ele é? Hendrik Felipe Moreira de Souza é um atleta brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga pelo Real Madrid pela seleção brasileira. Ele tem quantos anos? 18 anos. Ah, então se já é mano, idade não já foi de preso. Ultimamente tem viralizado bastantes entrevistas do Hendrik, o jogador de 18 anos que joga no Real Madrid. Eu vou ter que lembrar isso toda hora porque eu tô aqui a gravar vídeo enquanto o Hendrik joga no Real Madrid. O jogador de 18 anos que joga no Real Madrid. Ultimamente tem feito algumas entrevistas falando o seguinte. Hendrik, perguntas rápidas, ok? Playstation 5 ou Xbox Series? Magnavox Odyssey? Joguei muito ele. Cachorro ou gato? Ah, eu curto mais dinossauro. O nome do meu é T-Rex. Viralizou o vídeo do Hendrik que trouxe bastante polêmica aqui. Preguntas rápidas com? Hendrik. Nombre completo? Hendrik Felipe Moreira de Souza. E como te laman tus amigos? Deca. O equipo de tus sueños? Real Madrid. E os ídolos de tua infância? Cristiano. Bobby Charlton. Não. Bobby Charlton. O Bobby Charlton. Ele poderia falar qualquer jogador. Ele me viu com Bobby Charlton. A última canção que has escuchado. Offline. O que haces em tu tempo livre quando não jogas a futebol? Jogo muito videogame. Aí, aí. Pelo menos já temos alguma coisa em comum. Ele joga videogame no tempo livre. Eu choro. Me seguro. Que é pra não me atirar do prédio. Nem Rainha Elizabeth viu Bobby Charlton a jogar. Repórter, WhatsApp ou ligação. Hendrik, sinal de fumaça. Oh my God! Eu acho que depois dessa entrevista começou a viralizar bastantes entrevistas do Hendrik falando que ele é fã do Bobby Charlton. Eu só conheço o Bobby Charlton por torcer pelo Manchester United quando eu era pequeno e eu sabia que ele fazia parte. Inclusive, eu desde pequeno, meu sonho era ser jogador e meu sonho era jogar que nem o Eusébio. Neymar ou Jude Bellingham? Bellingham. Jude Ronaldinho ou Vini Júnior? Vini Júnior. Tá, aqui onde ele escolheu o Neymar ou o Belling, eu ainda posso defender porque talvez seja realmente só o gosto dele, mas eu se fosse o Hendrik me colocam um dos maiores jogadores do meu país contra alguém que é de fora. Eu escolheria também o Neymar. Eu sou neissexual. Queria dizer que mesmo sendo hétero, eu daria pra você. Nesse caso, Hendrik, você errou porque o Neymar é o nosso ídolo. Graças ao Zé Neymar, nós aprendemos que nós devemos sim ter bastantes filhos e depois privatizar as pá. E outra coisa também. Eu tô a ver que muita gente tá realmente a criticar as escolhas deles, não sei o que. Aí no Ronaldinho ou Vinícius Júnior, vocês precisam entender que talvez ele tá a escolher consoante os jogadores que ele tá a jogar ou talvez consoante os jogadores que ele viu a jogar, tu sabe? Mas tipo, Neymar ou Bellingham? Porra, você aí, viu, Hendrik? Esses memes do Hendrik estão bons demais. Qual o melhor filme que vocês assistiram, Hendrik? Com certeza foi Elpin, dos Beatles. Assisti quando saí do cinema. Foi o YouTube Music, Hendrik, rádio. Quem não escolhe rádio, tá vendo? Fuzil ou pistola, Hendrik. A gema do Alexandre Barbosa. Poquete, parafuso ou aperta e solta. Com isso, o Hendrik virou um meme. Depois de começar a viralizar essas entrevistas, ele virou um meme. Vamos ver os melhores memes do Hendrik. Repórter, casa ou apartamento? Hendrik, caverna. Guitarra ou violão, Hendrik? Birimba. É o que me surpreendeu, que ele não só virou meme aqui no Brasil, virou meme no mundo todo. Lá na Espanha, estão fazendo meme com Hendrik. Bobby Sheldon, mentira. Bobby Sheldon. Lá nos Estados Unidos, também, ele virou meme. Entrevistador, gato ou cachorro? Hendrik, dinossauro. Eu tinha um quando era pequeno. Repórter, Hendrik, qual foi a primeira olimpíada que você se lembra de acompanhar? O Hendrik. Que porra é essa, minha olimpíada? Caramba, hein, meu? Que isso? Antigamente, realmente, era muita novidade. Hoje em dia, segundo algumas pessoas, a olimpíada é coisa do diabo. Abel Ferreira, jogador ou Abel Ferreira técnico? Parecido Abel, irmão de Caim. Isso é muito bom. Sua o Hendrik por ele ser um homem negro e busca referências históricas. Duvido que se ele fosse pardo, branco, todo mundo ia falar. E ele é um cara estudado. Calma aí, Daniel Molo. Repórter, Luan Santana ou Gustavo Lima? Hendrik? Beethoven? América do Sul e Europa? Pangea? Não, é cara... Foto rara de Hendrik brincando com o Bobi Chá. É verdade, tá aqui. Entrevista de Hendrik quando ele for contratado pelo Flamengo em 2040. Hendrik, qual é o seu jogador favorito? Meu jogador favorito com certeza é Jabazol... Ah, que Jabazoliveiro, meu, que va... A galera vai virar, vai, vem. A galera vai virar, vai, vem. Hendrik, um bate-volta rapidinho aqui. Bora, bora. Xbox One ou PS5? Atari 27. A ouvida e jude. Nós estamos aqui a rir, mas é só de lembrar que o Hendrik tem 18 anos. E está no Real Madrid, enquanto nós estamos a rir das entrevistas e os memes dele. Ele está lá formado e é... Então, Hendrik, continue sim a torcer pelo Bobi Chalto. Inclusive, se você quiser poder me chamar para a tua próxima festa. Hendrik, me dá um autógrafo, claro. Garçom, débito ou credo. Hendrik, salve. Bobi Chalto na época... 60, nostálgico. Olha quem está aqui. O homem, a máquina. Hendrik, um rolê que você nunca esqueceu. Hendrik, então... Hendrik foi na lua. Repórter, peito ou bunda. Hendrik ou... KKKKK. Não entendi esse daqui. A história mais fraca do Hendrik. Aí, nós perdendo de 2 a 0. Fomos para cima do juiz. Agora, tu rouba um pênalti para nós. Senão, você vai apanhar. E o juiz roubou um pênalti. Ele está confessando que... De ameaçar o árbitro para... É isso que eu vi. O treinador me escolheu eu para bater. E eu de tão nervoso que eu estava, que estava perdendo o jogo. Eu estudei de bico. Abriu a bola bem no meio. Foi um a cada ângulo. O juiz, 2 a 0. É o remate do Oliver Tsubasa. Por que você quis vir para a Europa? Eu sou apaixonado pela Europa desde o período renascentista. Hendrik decide virar stream. O jogo que ele escolhe para fazer gameplay. Na moral, irmão. Faz esse daqui. Vai estourar. Casca de bala ou borabil. Hendrik... Vai falar o nome do senhor para a gente? Irineu. Você não sabe nem eu. Família, vamos ser sinceros. Agora vamos falar sobre o porquê que o Hendrik está se comportando. A primeira coisa que eu gostaria de saber é a assessoria do Hendrik. Porque ele fala cada coisa aqui que eu fico tipo... Meu... Bobichalto. Uma coisa também que faz criticarem muito o Hendrik é a forma dele de vestir. Que inclusive eu, Batista, acho que ele é muito style. Ele veste muito bem. Mas algumas pessoas dizem que... Ah, ele se veste com essa moda antiga. É só para impressionar os europeus. Mas não sei o que. Uma verdade que as pessoas realmente não sabem. Aqui é difícil descobrir quem é o Pelé. Eu acho que o Pelé é esse. Acertou, miserável. Eu tenho a certeza. O vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E eu vou tentar postar mais vídeos aqui no canal. Para tentar também fazer lives aqui no canal. Inclusive as terças ou as sextas ou as quartas ou as quintas. Hoje, sábado ou domingo. Não sei. Nesses dias vai ter lives sempre aqui no YouTube. E também lá na Twitch. Se você quiser pode me acompanhar em todas as redes sociais. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto. E é isso aí. Quero mandar o nosso para o Brasil. Quero mandar o nosso para Angola. Para Portugal. Para Santo Amém e Príncipe. Para Cabo Verde. Até amanhã. E falou. Tchau. 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 Tchau.